Fonte Dourada da Vida Energia do Berço da Luz Imprime o seu calor no mundo Aquece o alimento da nossa esperança Fortalece a natureza do amor em nós Para que o som da voz do nosso coração Cante em harmonia Com a sua vibração Sua luz Seu amor Sua voz Paz Sua luz Seu amor Sua voz Paz Sua luz Sua luz Sua luz Sua luz Sua luz Sua luz A água da fonte da vida Se derrama Se derrama sobre mim Percorre a coluna inteira Harmoniza as células As células do meu ser Resgatando a pureza original de minha alma A chama da fonte da vida A chama da fonte da vida brilha intensamente em mim Aquece a coluna inteira Aquece a coluna inteira Aquece a coluna inteira A brisa da fonte da vida toca suavemente em mim, serena a coluna inteira, vitaliza as células do meu ser, resgatando a pureza original de minha alma. A força da Mãe Terra sobe agora através de mim, envolve a coluna inteira, imuniza as células do meu ser, resgatando a pureza original de minha alma. A força da Mãe Terra sobe, resgatando a pureza original de minha alma. A força da Mãe Terra, resgatando a pureza original de minha alma. A força da Mãe Terra, resgatando a pureza original de minha alma. Ave luz, ave amor, ave mãe, pai. O nosso coração de dor já se cansou de errar. Vem ensinar a viver Tua paz, poder e glória. Compreender o que é Teu amor. Vem ensinar a viver Tua paz. Poder e glória. Compreender o que é Teu amor. Anjo guardião que permeia o meu ser. Guia-me de noite, guia-me de dia. Protege-me de mim mesmo e das forças obscuras que tentam me iludir. De luz és, no amor caminhas. Pelo poder de Deus atuas. Preenche de paz, meu coração. Enche de paz, coração, 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 coração. Anjo guardião que permeia o meu ser. poe. Arruaz, coração. É. É. Luz és, no amor caminhas, pelo poder de Deus atuas. Preenche de paz, meu coração. Preenche de paz, coração, coração. Preenche de paz, coração, coração. Eu sou o poderoso círculo mágico de proteção que me cerca, que é invencível, que afasta de mim todo pensamento e elemento discordante que procurar penetrar ou interferir. Eu sou a perfeição do meu mundo e ela é auto-sustentada. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, o poderoso círculo mágico de proteção que me cerca, que é invencível, que afasta de mim todo pensamento e elemento discordante que procurar penetrar ou interferir. Eu sou a perfeição do meu mundo e ela é auto-sustentada. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu sou 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 Siza Eu Eu Pés firmes no chão Sentindo a vibração da Mãe Terra, pulsando em sintonia com o corpo. Partículas luminosas de cor violeta preenchem o ar. Respiramos profundamente, mas sem esforço. Levamos os nossos pensamentos, movimento sereno de ascensão. Voltamos a nossa atenção para as oitavas superiores do pensamento. Tolerância Desejo que todos sejam livres em pensamento e expressão. Alegria Alegria Reconheço a força divina que atua através de mim. Puro amor Sinto a poderosa presença eu sou em ação. Atingimos, então, a oitava da felicidade perfeita. Sensação vigorosa Sensação vigorosa De unidade com tudo E com todos Calor 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 Leveza E expansão no centro do peito Pés firmes do chão Pés firmes do chão Quem quer que esteja precisando Neste instante Sempre E eternamente Legal Foi Você Real Em nome do Cristo da Luz Revelo minhas aspirações a Deus Para que as sublime E as receba em suas mãos Em nome do Cristo da Luz Oferto-me a vida eterna A entrega A dissolução das culpas Do medo e da dor Para que se convertam No amor do Cristo Em nome do Cristo da Luz Abra o meu coração Para receber a chama Do Espírito Santo E para que esta seja irradiada A outros corações Em nome do Cristo da Luz Confesso-me ante Ele Para que perdoe Minhas atitudes Meus pensamentos E minhas dívidas Para com Deus E assim é Minhas dívidas Reconheço e agradeço o amor vigoroso que brota da árvore dos meus antepassados. Esse amor me envolve, me protege e me faz prosperar. Esse amor me envolve, me protege e me faz prosperar. Meu coração é o meu juiz. A minha fé é o meu poder. Todo o infinito está em mim. O raio azul faz manifestar a perfeição. Agora mesmo e para sempre. Bebo na fonte do som. Minhas palavras são planos de amor. Fazem florescer felicidade e alegria interior. Meu coração é o meu juiz. A minha fé é o meu poder. O raio azul faz manifestar a perfeição. Agora mesmo e para sempre. Bebo na fonte do som. Minhas palavras são planos de amor. Fazem florescer felicidade e alegria interior. Meu coração é o meu juiz. A minha fé é o meu poder. A minha fé é o meu poder. Meu coração é o meu juiz. A minha fé é o meu poder. Todo o infinito está em mim. O raio azul faz manifestar a perfeição. Agora mesmo e para sempre. O raio azul faz manifestar a perfeição. Minha fé é o meu poder. Ó luz branca do Cristo. Derrama teu olhar sobre mim agora. Pacifica pensamentos e atitudes. Transformando sentimentos para o bem. Dá-me a alegria de compreender Dá-me a glória De amar o teu amor Anjo guardião que permeia o meu ser Guia-me de noite, guia-me de dia Protege-me de mim mesmo E das forças obscuras que tentam me iludir De luz és, no amor caminhas Pelo poder de Deus atuas Preenche de paz Meu coração Preenche de paz Ó Deus grande e glorioso Ilumina as fraquezas do meu coração Me dá, Pai Uma fé reta Uma esperança certa Uma caridade perfeita Uma humildade profunda Me dá, Pai Um justo discernimento Para cumprir Tua santa e verdadeira vontade A luz de Deus me guia O amor de Deus me envolve A fé em Deus me fortalece A presença de Deus me protege O poder de Deus me guarda Onde quer que eu esteja Aí está Deus Onde quer que eu esteja Onde quer que eu esteja Vibra o som primordial Vibra o som primordial Origem de toda a criação Matriz sonora da nossa existência Inspire o som primordial Inspire o som que vem do coração da Mãe Terra Inspire o som que vem do coração da Mãe Terra Segurança física, mental e emocional Uma espiral de ar, som e luz Sobe lenta e permanente Envolve as vértebras da base Uma a uma Acaricia as vértebras da lombar Uma a uma Ilumina Ilumina as vértebras da parte inferior Central E superior das costas Segue subindo a espiral de ar Som e luz Som e luz Toca sutilmente Na última vértebra Na base da nuca Explosão serena Explosão serena da luz Vermelho alaranjado O brilho então se expande pelos ombros Sobe e ilumina a caixa craniana Alinhando os pensamentos Nesse momento do agora Pernas e pés Sentem a vibração E pulsam Em sintonia amorosa Vibra o som primordial Origem de toda a criação Matriz sonora Da nossa existência